Sinais que seu gato te ama. Ele gentilmente encosta a testa em você. Este gesto de afeto felino só é oferecido àqueles que estão no topo da lista de amores na vida de um gato. Ele vai olhar para você, abaixar a cabeça e se inclinar um pouco para que o topo de sua cabeça toque sua testa, rosto ou outra parte de seu corpo. Este toque amoroso libera endorfina tanto no corpo do seu gato quanto no seu. Ele esfrega a bochecha em você. Seu gato faz isso para liberar óleos de suas glândulas faciais e assim, esfregando-os em você, ele diz que você é propriedade dele. Fique feliz, até porque outra maneira de fazer isso seria fazendo xixi em você. Ele treme a pontinha do rabo. A cauda dos gatos é como um barômetro dos seus sentimentos. Quando eles estão com medo ou agitados, o rabo fica todo eriçado, como um pompom. Da mesma maneira, ele expressa amor quando se aproxima do dono com a cauda de pé e fazendo alguns tremeliques. Na linguagem felina, isto quer dizer que você é simplesmente o melhor do mundo.